Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar de cinco coisas que eu faço aqui em Portugal e que lá no Brasil ou não fazia porque não tinha como, ou era um pouquinho diferente. Então vamos lá, a primeira delas é o seguinte, ó. Ó, lixo reciclável separado por vidro, embalagem, papel. Lá no Brasil até fazia, mas não funcionava muito bem na hora da coleta. Aqui é a gente que tem que levar lá no contentor, lá no container, onde se classifica por tipo de produto para ser descartado. Outra coisa, doação de roupa que eu fazia lá no Brasil, que tem umas blusas, umas calças do meu marido. Então, lá no Brasil eu também fazia, eu levava em alguma entidade. Aqui também tem um contentor preparado especialmente para receber os produtos. Outra coisa, reciclagem de óleo de cozinha. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui é uma embalagem, um frasco, que é entregue para você por uma maquininha, que a gente vai mostrar. E aí a gente traz, enche de óleo, né? Esse aqui, a gente não usa muito óleo, muita fritura. Mas quando usa, a gente guarda. Ó, esse aqui são de alguns meses. E a gente fritou bolinho de arroz, ovo frito, mas aí usa um pouquinho gordura, pipoca. Alguma coisinha assim que a gente frita e vai sobrando e a gente vai guardando aqui. Outra coisa, o lixo comum. O lixo comum também, a gente nem coloca a mão praticamente quando vai jogar ele fora. Coloca o pé numa alavanquinha e aí o contentor abre e a gente joga lá dentro. Então é isso, óleo de cozinha reciclável, doação de roupa, lixo comum, lixo reciclável e faltou mais uma coisa. Ah, lembrei, o gás. O gás de cozinha aqui em Portugal, em muitos apartamentos, ele é de botijão, de botija, como eles chamam aqui. Então a gente mora no 13º andar, teria, né, teoricamente teria que ser o gás encanado, mas não é. Ele é gás de botijão mesmo. Então a gente vai lá comprar, vai trocar o botijão e eu vou mostrar pra vocês. Oi, já estamos de máscara. E agora a gente vai levar o botijão, a botija, os lixos, as roupas, o óleo e ali o lixo comum. Vamos na nossa jornada do dia. O primeiro, então, que eu vou colocar aqui, ó, nesse container de lixo, ali de lixo não reciclável, tá vendo? Esse aqui é o lixo comum, que é o lixinho da cozinha, o lixo do banheiro e aperto com o pé ali, ó, tá vendo? E aqui abre, aí eu jogo lá dentro, tiro o pé dali, fecha, viu? Prático, né? Agora a gente vai ali no posto de gasolina, que é onde tem o botijão de gás pra comprar. A gente leva ele, é ali na esquininha de casa, a gente vai ali e troca. E no nosso caso é assim, né, gente? O nosso prédio é aquele prédio ali atrás, ó, tá vendo? Aquele que tem uma faixinha colorida. É um prédio um pouco mais antigo, não é tão antigo assim, mas ele é mais antigo, então por isso que o gás ainda é de botijão. Mas já tem vários outros prédios mais modernos que o gás, ele é encanado. Chegamos no posto de gasolina, ó, aí tem gente abastecendo. E olha aqui, ó, os botijões de gás aqui, a gente vai trocar o nosso ali por um desse e levar embora. Ali é onde coloca o óleo e ali o lixo reciclável. Vou lá mostrar pra vocês, tá? Então aqui é assim, ó. Embalagens que é de lata, plástico, algum tipo de papel, vidro, aqui é só vidro, garrafa e tal. E aqui é papel, papel cartão, papel mais seco assim, sabe? Olha só. Então eu já tinha aqui mais ou menos separado nas sacolinhas. Esse aqui é só de embalagem. Então eu venho aqui. Jogo aqui. A sacola é de papel. Eu venho e coloco ela aqui. Aí tem... Ó, embalagem aqui. Esse outro eu tinha separado vidro e papel. Então aqui vidro. E esses outros aqui é tudo papel. Aí eu venho e jogo aqui. Viu? Então aqui tá separado. Agora vamos para o óleo alimentar usado. E a gente ainda tá aprendendo, porque olha só. Tem dois tipos de container. Esse e aquele grandão ali. Esse aqui é para quando você vai colocar o seu óleo usado, que não é daquela garrafinha que a gente pega aqui. Que é um outro tipo de garrafa que tem que ser de plástico, pelo que tá escrito aqui. E esse aqui é quando você já tem essa embalagem ali verdinha. Essa embalagem aqui, que é essa que a gente tem. A gente coloca aqui, ó. Vou mostrar para vocês, tá? Como é que funciona. A gente coloca aqui dentro. Fecha. Na hora que fechou aqui, demora uns 5 segundos. E aparece aqui, ó. Uma nova garrafinha dessa vazia, limpa. Para levar para casa, para encher mais de óleo. Aí eu vou guardar essa aqui. E esses outros aqui, a gente vai passar para cá. Para daí fazer a mesma coisa, para levar mais um potinho desse vazio, ok? Pronto. Já fizemos aqui a transfusão. Colocamos aqui. Aí a gente vai... Vem aqui. Vamos colocar aqui de novo. Ó. Esperar um pouquinho. Ó, viu? Demorou um pouquinho, mas veio. Veio aqui, ó. Uma outra vazia. Para a gente levar para casa e continuar a coleta. E aquelas outras, aquelas outras embalagens de vidro, a gente vai jogar lá no vidro. Era para estar limpa, mas enfim... Ali no posto só não tem o container para a coleta de roupa usada. Vou ajudar a levar o bojão de gás até ali em casa. E aí desço mais um pouquinho, que é do lado do supermercado ali que tem um container para roupa. Pronto. O Vini já está indo lá com o botijão de gás. Vamos ter água quente para tomar banho. E assim, ó. O bojão de gás, ele não é só para o gás do fogão. Ele é para o gás do aquecimento da água. Então, aquele botijão... A gente tem dois. Que é um para o fogão e um para esquentar a água do chuveiro. E da pia, né? E da pia baixazinha também. Então, agora, eu vou descer aqui a rua de casa. Que ali na esquina tem um outro contentor, dessa vez, de doação de roupas. E aí eu acabei aproveitando para fazer esse vídeo hoje, porque a gente acumulou várias coisas juntas. Tanto o gás, quanto a roupa, quanto o óleo de cozinha. Porque nesses últimos dois meses a gente tomasse o seu de casa. Então, a gente só saía mesmo para levar o lixo. E para ir no supermercado, enfim. Mas essas outras coisas, assim, a gente evitava fazer para não ficar exposto. Agora que a gente já está mais adiantado aqui na fase do desconfinamento. Já é mais possível as pessoas fazerem outras coisas. Chegamos, gente. Esse aqui, ó. É um pouquinho de mato ali. Falta dar uma podada na grama. Mas é esse, ó. A gente coloca a roupa aqui. Gira isso aqui, ó. E aí vai parar lá dentro. Tá vendo? Tipo uma portinha giratória. E aí, aqui, você pode colocar o QR Code. Vai entender como é que funciona a doação. E aqui tem as orientações. Pode colocar roupa, calçado e brinquedo. Claro, em boas condições, né? Essa empresa aqui. O tripô. Em boas condições. Não vai colocar qualquer coisa velha ali, suja. É. Então, eu vou colocar aqui para vocês verem como é que é, tá? Eu ia colocar uma por uma. Mas elas estão tão arrumadinhas aqui nessa sacola. Vou colocar a sacola inteira. Vamos ver se vai. E aí, ó. Aí eu pego. Coloquei aqui. Agora eu vou girar. Vou girar. Ela vai cair lá. Caiu. Estou sem nada. Prontinho. Agora missão cumprida. Gás comprado. Lixo colocado no lugar certo. Lixo reciclável também. Roupas doadas. Óleo depositado no lugar correto. E, ó. As garrafinhas já estou levando para casa também. E vamos continuar a jornada. Você. Se gostou desse nosso conteúdo, se inscreve aí no canal. Aciona o sininho para você receber as novidades quando tiver mais coisa nova. E manda sua sugestão. O que você gostaria de ver aqui de Portugal? Manda que a gente vai esperar.